Caixão Flutuante Olá, meu nome é Camila e moro em Dracena, interior de São Paulo. Eu já vivi muitas coisas sem explicação, coisas que se movem sem que ninguém esteja próximo, passos, vozes, coisas ou pessoas que não estão ali. Porém, o que irei contar aqui não aconteceu comigo, e sim com a minha mãe há mais de 40 anos. Ela sim tem muitas histórias arrepiantes que viveu. Enfim, vamos à história. Minha mãe ainda era jovem, com mais ou menos 15 anos. Ela, juntamente com meus avós e meus tios, se mudaram para um sítio no Paraná. A casa para a qual se mudaram era enorme, tipo aqueles casarões antigos. Moravam na casa, além da família da minha mãe, uma outra família composta dos pais e quatro filhos. Naquela época, era comum todos irem terços nas casas vizinhas, iam em um tipo de caravana. Passavam uns nas casas dos outros e iam em procissão até a casa onde iria acontecer o terço. Vamos dar um tempinho aqui nesta história e fazer um apêndice. Na casa em que morava minha mãe, era comum os moradores, inclusive a própria progenitora que me deu a vida, eita, que agora falei bonito, ouvirem barulhos durante a noite, mas nada tão assustador. Se ouviam passos, logo acreditavam que eram de um cachorro ou ratos fazendo farra pela assoalha da casa. Voltando, aí dá o terço. Minha mãe ficou amiga da outra moça que morava na casa com ela, que se chamava Cidinha. Era natural que andassem juntas minha irmã, Cidinha e minha tia. É claro que nessa época os jovens, moças e moças usavam o terço para paquerar, dar aquela espichada de zóio nos solteiros da região. Foram no terço, rezaram e, como de costume, depois da reza, os donos da casa ofereciam pão feito em casa, café e ficavam ainda por um tempo conversando. O senhor, que morava na casa onde se rezou o terço, disse para que não se demorassem a ir embora, porém não explicou o motivo. A esposa deste senhor havia há algum tempo presenciado algo que a deixou pancada das ideias. Ela estava ali conversando com o povo e, do nada, deu uma carreira rindo e gritando Ninguém entendia e riu muito da cara da senhora, lógico que escondido. E o terço foi feito na casa deste senhor justamente por conta de sua esposa. Enfim, todos começaram a se despedir dos anfitriões para assim poderem ir para suas casas. Cidinha chegou na minha mãe e disse que o Tião queria falar com ela. Tião era o cara mais bonito da região, cobiçado por todas as moças. Mas minha mãe estava interessada em outro que não tinha ido naquele dia. Ela ficou surpresa porque sabia que Cidinha, dentre outras moças, era a mais interessada em Tião. Então minha mãe esperou Tião e, com isso, ficaram os dois para trás, cerca de uns 20, 50 metros do restante do povo. Já era por volta das 20 horas, quando começaram a ir embora. Tião chegou e disse que Cidinha tinha dito que minha mãe queria falar com ele. Daí minha mãe explicou que a Cidinha disse que ele queria falar com ela. Iam andando tentando entender qual a intenção de Cidinha, quando, a cerca de 50 metros, viram que o povo corria. E aí, de repente, saiu da esquerda para a direita da estrada, que era ladeada por mata, um caixão preto flutuando cerca de um metro de altura na frente da minha mãe e de Tião. Os dois se agarraram e gritaram, e o caixão passando bem devagar, despreocupado com a vida, digo, com a morte. Depois que o famigerado caixão passou, minha mãe e Tião, ainda agarrados um ao outro, voltaram a andar. E o pior é que tinham que passar justamente no local onde o caixão havia cruzado a estrada. Enfim, não tinha outro jeito. Foram os dois agarrados um ao outro até a casa dela. Detalhe que a casa de Tião era antes da casa da minha mãe. E só para que fique claro que quando eu digo casa, eu quero dizer que todos ali moravam em colônias. E as casas ficavam distantes umas das outras, tipo um quarteirão ou dois, se fôssemos medir na cidade. Naquela época, homem e mulher, solteiros, não podiam ficar abraçados, pois a mulher ficaria falada. O meu avô tinha sofrido um AVC e quase não andava. Mas falou muito na cabeça da minha mãe e não quis nem saber da história que minha mãe, Cidinha e minha tia tinham para contar sobre o caixão flutuante. Depois da confusão, foram dormir. E é aqui que, por incrível que pareça, as coisas começam a ficar feias. A minha mãe, a minha tia e a Cidinha dormiam no mesmo quarto. É claro que antes de dormir, o assunto era o caixão, que apenas alguns instantes atrás todos tinham visto. As três deitaram na mesma cama e conversaram sobre isso quando ouviram passos no quarto. Todas se arrepiaram, pois não tinha como alguém entrar sem antes passar pelo quarto dos meus avós, sendo que a minha avó já estava dormindo e meu avô não andava sem arrastar as pernas. Os passos eram pesados e parecia que a pessoa que andava estava usando aquelas botas com esporas. As três se enfiaram debaixo das cobertas tremendo de medo. Os passos foram até a beirada da cama, parou, ficou ali por um instante e voltou andando pelo cômodo. Voltou até a cama. Nesta hora, as três já estavam chorando, tremendo e rezando. Minha mãe disse que naquele dia rezou para tanto santo que ela já nem sabia mais quantos santos existiam. Então os passos voltaram até a beirada da cama e, de repente, as cobertas foram arrancadas de cima das três com um puxão forte, que foram parar do outro lado do quarto. Elas soltaram um grito nisso no iauco. Meu avô do outro quarto disse que se fosse lá, elas iam parar de graça apanhando de cinto. Minha mãe ficou olhando pelo quarto, mas não viu nada. Levantou, resumindo a coragem que ela ainda tinha, correu, pegou as cobertas e voltou para a cama cobrindo a si mesma e as outras duas meninas. Então ouviram os passos novamente, como que indo até a porta do quarto do meu avô. Nessa noite, foi impossível dormir, pois haviam muitos passos pela casa, sons de vidros quebrando, copos e panelas sendo arremessados nas paredes, vozes, gritos, enfim, um inferno. No outro dia, todos estavam caco. Meu avô estava sentado, pensativo, embaixo de uma mangueira e chamou a minha mãe, querendo saber mais sobre o ocorrido no caminho de volta do texto e por qual motivo ela chegou agarrada ao moço. Ela contou toda a história. Meu avô ficou ali, pensativo por um instante e contou. Ontem à noite, quando vocês deram aquele grito no quarto de vocês, eu estava sentado na cama fumando meu cigarrinho de palha. Depois que ralhei com vocês, aconteceu uma coisa. Eu ouvi passos vindo do quarto de vocês, passos de botas pesadas com esporas. Então quando eu olhei para a porta do quarto que vinha no quarto de vocês, eu vi um cabra de mais ou menos dois metros de altura e chapéu, botas e todo o traje de peão olhando para mim. Eu, mais que depressa, escorreguei para debaixo das cobertas. Ouvi ele andando pelo quarto e logo depois foi que começou o trupé de coisas caindo na cozinha. Decidiram naquele dia ir embora. Minha mãe foi se despedir dos outros colonos, inclusive daquele senhor que fez o texto na casa dele. Ele quis saber o motivo da partida repentina e minha mãe contou tudo o que tinha acontecido naquele dia. O senhorzinho deu um sorrisinho sem graça e disse É, minha filha, eu disse para que vocês não se demorassem de ir embora. Minha véu ficou desse jeito depois que viu esse caixão. Lá onde vocês moram, aquela casa antes era um tipo de pousada com bar e bordel também. Os peão de trecho, aqueles que levam gado de um estado para o outro e outros viajantes, muitas vezes vinham para se divertir e passar a noite ali. Ali sempre havia brigas, pois homens bebem demais e pedem a cabeça por pouca coisa. Ou até mesmo por conta de uma das mulheres da vida que queriam outro e já havia pego antes. E com isso havia muita morte. E nessa mata, dos dois lados, devem ter pelo menos 40 homens enterrados. Bem, naquele mesmo dia, minha mãe e meus avós, juntamente com a minha tia e meu tio mais novo, também vieram embora para o estado de São Paulo. deixando apenas meu tio mais velho para cuidar da venda dos móveis que ficaram lá. Esse relato foi enviado pela Camila.